Bom dia família, a atividade de hoje é congelo, é uma atividade sensorial. A Pró pegou uma luva, encheu de água, colocou alguns papéis picados, tá? E tinta guache. Agora nós vamos tirar, ó, tá vendo? A luva. Mamãe, vocês deixem as crianças tirarem, tá? Pra que elas podem ter a sensação de como é pegarem algo congelado, tá bom? Essa atividade, ela trabalha a coordenação voltura, tá? O movimento de pinça e também as crianças vão poder observar como o gelo, ele derrete mais. Se é utilizando o sal ou utilizando água morna, tá? A água morna, eu vou pegar agora. Pra ir jogando devagarzinho sobre o gelo. E também temos o sal, que o sal ajuda a dissolver o gelo. E as crianças vão poder observar essa mudança. Enquanto isso, a criança pode estar manuseando a mãozinha da forma que ela quiser, mamãe. E também tirando os pés que é a critério da criança, tá bom? Peço que vocês só auxiliem ela na água quente. Coloquei algumas tampinhas de garrafa. Vamos jogar mais um pouquinho de água, pra ver? Vamos jogar o sal desse outro lado. O sal, ele meio que seca o gelo. Tá vendo? Mamãe e papai, peço que vocês realizem essa atividade aí em casa com as crianças. Deixando elas manusear da forma que elas preferirem, tá bom? Não obrigatoriamente com a colher, com o prendedor. Pode ser com conta-gota também, no momento de colocar a água. Mas, pode deixar a criança explorar da maneira que elas quiserem. Beijos e até o próximo vídeo.